Muito bom dia, rapaziada, mano. Hoje começando mais um vídeo só pra vocês aqui, mano, no canal do Léo da Hornet. E hoje a gente vai andar com essa XJ6 aqui, só o cano. E meus amigos, o bagulho vai ser sensacional, velho. Porque não vai ter só uma XJ6, não. Vai ter duas. A minha XJ6 só o cano e a XJ6 do Renato, mano. Tá ligado aqueles motovlog raiz que a gente mandava nas antigas? Então, hoje a gente vai dar esse tipo de rolê, tá ligado? Falou? Bora nessa então, rapaziada. Já estão preparados, já deixa esse like agora. Rezinho, partiu, papai? Bora, mas esse é o primeiro, né? Bora. Vamos lá, rapaziada. Mano, o rolê hoje vai ser insano, tá ligado? Vou caminhar a XJ6 só o cano e o Renato uma igualzinha minha, mano, também. XJ6 só o cano. Mano, imagina na cidade e essas duas XJ6 causando, tá ligado? Luz! Meu amigo do céu. Faz muito tempo que a gente não dá o rolêzinho de moto. Você tá doido? Mano, de verdade, esse rolê aqui vai ficar pra história. Se você já gosta de motovlog, rapaziada, já deixa muito o seu like, tá ligado? Deixa muito porque, mano, esse rolê vai ser incrível e vai lembrar muitas antigas. Eu sei que o YouTube nem vai monetizar esse vídeo, mas eu tô gravando esse rolêzão pra vocês, mano. Aqueles caras que gostam realmente de motovlog. Chama! Chegamos aqui no posto agora, rapaziada. Vamos abastecer aqui a motoca. Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Brasileiro? Aham. Tá valendo? Coloca... Coloca... 50. Mano, vamos pagar isso aqui. E aí, chefia, beleza? Bom? Será boa? Bora lá, Rê. Mano, de verdade, faz tempo que a gente não dá um rolê desse. Então, hoje, a gente vai acelerar a CJ6. Você vai dar um rolê e você... Eu falei, mano, eu quero dar um rolê junto. Tipo, o Renato, ele pegou a moto, tirou o escapamento, deixou só o cano e falou, vou dar um rolê de moto. É. Aí eu falei assim, mano, vou pegar minha XJ6 e vou dar um rolê com você. Então, bora, pai. Mano, foi tipo assim, do nada, não foi nada planejado. Eu só queria dar um rolê de moto e gravar pra vocês, tá ligado? Faz muito tempo que a gente não faz isso. Então, bora lá, rapaziada. Bora mesmo, então, rapaziada. Vamos acelerar a XJ toda. Mano, a XJ é muito boa, velho. Tá foda, rapaziada. Vamos embora. É isso, mano. Nossa, mano, esse rolê vai ser insano, mano. Já estamos vendo pelo que vai ser? O bagulho vai ser animal, Zé. Já coloca o capacete vindo de garupa, vem. Nossa. Mano, tá me lembrando muito as antigas, juro. Nossa. Nossa. Chazê! Ah, moleque! Chama! Cê tá doido? Mano, a XJ6 parece um brinquedo na mão, juro! Ela é muito gostosa! Mano, duas XJ6! Duas! Imagine vocês, seu amigo, usando a XJ6! E lembrando, a minha XJ6 eu tô fazendo uma ação Tá no primeiro link na descrição do vídeo, rapaziada! Vai lá já vai participar da minha XJ6 e o Camaro do Coronado E também o Renato tá fazendo a ação dessa XJ6 aqui, ó! Então, mano, vai no nosso Instagram, o link tá lá Ou no primeiro link na descrição do vídeo, mano! Cê quer andar de XJ6 com seu parceiro? Então já aproveita e vai agora, demorou? Cê quer andar de XJ6 e o Infanese ver a XJ6 e o Camarok Cê quer andar de XJ6 E também vai ficar crabando de XJ7 em variation Tava com a manis que eu to falando! Que saudade que eu tava disso, juro! Nossa rapaziada, que onda sensacional mano! Eu só saí de casa por causa disso, juro! Cês tão gostando, tão sentindo adrenalina! Cê tá doido, Zé! Vamos lá! Vai irmão, passa tudo! Perdeu! Perdeu, perdeu! Ah, o molecado! Tá causando Tijota, viado! Ah, esse já tá bonito isso! Aham! Viado, deu pra escutar vocês lá atrás vindo! Sério! E a perolinha tá aí? Ixi, perdeu! Ah, você acabou de chegar! E aí, esquiadora! E aí, perolinha! Perolinha! Como que cê tá? E esse dentão aí, tá crescendo ou não? Vai cair? Aí sim hein! Cê tá grande hein menina! Aprendeu a esquiar, tá bom! Aprendeu a esquiar! Tá esquiando? Cê aprendeu a esquiar? Cê! Falou? Falou, prequido! E aí, Tamires? Tudo bom? Tchau! Beijo! Tchau galera! Tchau, perolinha! Uh! 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 Rapaziada, onde que a gente veio mano? Na antiga Rua do Grau irmão! Isso aqui faz muito tempo Zé! Juro! Muito tempo mesmo! Rapaz! Isso aqui é nostalgia pura! Mano, eu acho que faz mais de um ano que eu não venho nessa rua! Deixa eu gravar aqui pro Renato! Vem meu filho! Mano ó! Gravador! Chama papai! Faz tempo! Uh! Mano! Mano, a gente já fez drift nessa rua Zé! Cê tá doido? Isso aqui faz muito tempo mano! Quero pegar uma 350Z e andar aqui uma vez! Mano, vocês tão gostando desse vídeo? Tipo... A gente só tá fazendo, tá ligado? Tô indo atrás! Tô indo atrás! tá difícil rapaz chama papai tá vendo eu sei que dá medo até hoje eu acho que eu nunca dormi uma moto no grau rapaziada precisa aprender mas eu queria dar esse galo aí ó Ah, moleque! Bem boas, bem boas! Vai lá de ver! Faz que tu tá ligado aí! Beijo! Cheguei então, rapaziada! E aqui que é a oficina do bicho! Tá, porra! Mano, que rolezão nervoso que a gente deu no Ferrari 458. Tá tudo aqui esses carros? Um Skyzão. Aí você tá doido. Descobri onde que vim com os carros do Renato, então. Eu nunca tinha vindo aqui. Esse carro não que eu nunca tinha visto, isso aqui, ó. É do China? É do China? É, eu peguei pra arrumar pra ele. Tá pronto. Tá pronto? Eu vou levar hoje pra ele. Tá pronto mesmo? Sim. Ah, tá andando. Tá ousado. Ah, entendi. Chama, Zeca. Nervoso, gostei. Rolezinho finalizado, então? Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano, não esquece de deixar o likezão, demorou? E se você quer mais motovlog igual a esse, mano, deixa nos comentários. Mano, esse rolê foi igual nas antigas. Se você gosta desse tipo de rolê, mano, comenta muito, demorou? Porque o YouTube não vai motivar mesmo, mas eu e o Renato podem gravar pra vocês. Fechou? É nóis, valeu, falou aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.